Olá, meu nome é Danilo Ramalho e este é o programa Visit Gru, do Gru Convention. Este é o programa que vai apresentar e abrir as portas da cidade para você. O ano de fundação é 1743. Dá para acreditar que nessa catedral, este prédio era referência para as pessoas que passavam pelo rio Tietê ou pelas estradas, levando produtos hortifruti e granjeiros para São Paulo. Essa é a história da Igreja Matriz, o começo, a identidade de Guarulhos. Com exclusividade, o Visit Gru teve acesso a um dos locais mais secretos da cidade. A gente está aqui no telhado da Igreja Matriz, que passou por uma reforma recentemente, mas mesmo assim manteve preservado o telhado original. É a história de Guarulhos sendo preservada. Em estilo barroco, no centro do altar, temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Outros elementos que a gente pode ver aqui é o brasão do império e imagens de todas as igrejas nos ladrilhos da Catedral Matriz. Outros elementos que a gente pode ver aqui é o brasão do império e imagens de todas as igrejas nos ladrilhos da Catedral Matriz.